E aí, várias cidades brasileiras têm manifestações em apoio ao governo Bolsonaro e as reformas do governo. Você foi? Você vai? Fala, galera! Neste domingo, o Brasil, várias cidades brasileiras foram marcadas em manifestações pró-governo Bolsonaro, pró-reformas do governo Bolsonaro. Muita gente comentou nos últimos dias, principalmente após as manifestações em apoio, contrárias ao corte de verbas na educação, principalmente na educação de nível superior, muita gente detonou o governo Bolsonaro. Várias pesquisas apontaram que o governo está enfraquecido ou enfraquecendo. Hoje, no Brasil, a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, diz que o governo é ruim ou péssimo e vem diminuindo o número de pessoas que acreditam que o governo é bom ou ótimo. Por isso mesmo, as pessoas mais íntimas, mais chegadas ao governo Bolsonaro, foram às ruas de Brasília, às ruas do Rio de Janeiro, às ruas de São Paulo e lotaram em apoio às reformas, principalmente a reforma da Previdência. E aí, ainda se discute, você é a favor da reforma da Previdência? Sim ou não? Eu acho que, sem reforma, o Brasil vai sim quebrar. E a gente vive um período de injustiça, onde muitas pessoas, ou aliás, poucas pessoas ganham muito, e muitas pessoas ganham pouco. A gente precisa trabalhar muito para se aposentar, quando tem gente, principalmente, olha, lembrando, no Exército, o Bolsonaro se aposentou aos 34 anos. Isso é certo? Isso é errado? Curte, comenta, compartilha. Vamos discutir aqui esse assunto da reforma da Previdência do Ploco Social. Aperta no sininho e que vários vídeos falando de política, pró, PT, todo mundo junto e misturado, aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau!